Fala aí gente, beleza? Bem-vindo de Eldering, eu acho que nada mais justo do que eu vim aqui mostrando o que Eldering fez com a minha pessoa, né? Pra quem tá por fora aí, eu falei que se não aparecesse no The Game Awards, eu pintaria minha barba de rosa, e bem... Aqui estamos falando de rumor de Eldering, por que não? Porque essa bagaça não aparece nunca, véi, então... Tudo que resta é a gente especular dos negócios. Agora saíram aí dois rumores, um deles é bem rumorzão mesmo, o outro já são imagens possivelmente vazadas, e que realmente corroboram muito aí o fato de ser algo vazado de Eldering, e se a primeira notícia for verdade, corrobora ainda mais já ter alguns vazamentos aí de concept art, principalmente de Eldering, tá? Então vamos conversar sobre isso aqui, né? Será? Estão falando aí que Eldering pode ser mostrado nos próximos dois meses? Eu não acredito mais não, eu já tô cético, ó. Tô nem aí, vai aparecer esse bagunço, vai aparecer nunca. Isso aqui é tudo uma ilusão nossa, e a gente tá aqui fazendo um vídeo ilusório. Mas vamos falar aí de Eldering de novo e sofrer mais um pouco. De acordo aqui, a primeira matéria, né, fala que de acordo com o Jeff Grubb, Eldering vai ser mostrado dentro de dois meses. Não acredito muito, mas enfim, continuando aqui. Então janeiro ou fevereiro aí, seria mostrado Eldering, tá? Foi durante um podcast que teve, essa notícia aí eu já trouxe aqui no canal, inclusive, né, que ele tinha falado aí que poderia aparecer. E nessa notícia falava que possivelmente o jogo não seria mostrado no The Game Awards, e foi de fato, acertou. Então pode ser algo que corrobore aí, tá? E ele fala que tem fontes confiáveis, que vai ser mostrado dentro desses dois meses, e que em breve seremos capazes de ver o Eldering em sua forma completa e grande, e mais fundamentado que o normal. Ele afirma que muitos estavam esperando algo pro The Game Awards, mas ficaram decepcionados. Ele não sabe quando isso vai aparecer, mas há rumores de o State of Play da Sony em que ele pode aparecer, eu acho que esse é o... se for pra aparecer dentro de dois meses, eu acho que é a única coisa que talvez tenha, não tem nenhum evento, eu acho, dentro de daqui a um ou dois meses. Então eu acho que o State of Play é o local mais plausível que o jogo possa aparecer, eu acredito também. Ele fala que os jogos também serão lançados na próxima geração. Então eu acredito que vai ser cross-gen, né? Vai ter pro Playstation 4 e deve vir com uma versão de update pra nova geração, até porque não faz sentido eles lançarem um jogo só pra next-gen, né? Porque, primeiro, que é mais vantagem de lançarem pras duas, já que tem retro, né? Tá mais fácil de desenvolver pras duas gerações. E segundo, que a fansoft nunca foi incrivelmente picaruda em gráficos, né? Em criação de jogos com gráficos belíssimos. Algo que, por mais que ela faça um gráfico muito primoroso, tipo, algo bem melhor que Sekiro, ainda seria algo rodável, eu acredito, na geração anterior, tá? Por mais... tudo bem que o jogo aqui é mundo aberto, talvez tenha mais elementos, mas, a princípio, eu acho que sim, deve ser um jogo cross-gen, ainda mais pelo tempo que ela anunciou, né? Mas, enfim, isso aí você só vai saber quando tiver algumas novas informações. Mas, em resumo, é que sim, pode aparecer aí dentro de dois meses, algo que eu já nem sei mais, velho. Eu não sei se eu acredito ou se eu não acredito nisso, né? São pessoas aí que, relativamente, têm conhecidos dentro da indústria, né? Um cara conhecido, mas, ao mesmo tempo, ficam o pé atrás, sabe? É complicado, você vai se decepcionando com a vida, você vai ficando assim, mano, é isso mesmo. Bem, e corroborando junto com o fato aí do jogo já aparecer nos dois meses, né? Também foi falado pelo Francesco Fossetti, que ele editou a publicação do EveryEye, que é um site bem conhecido lá na Itália, tá? Ele falou que o estado atual de Elder Ring ali já está no estado de polimento do jogo. Então, é como se o jogo já tivesse concluído, foi tipo o Cyberpunk, né? Ele foi a gold já, mas tem a fase de polimento, que eu espero que a From Software não pule nessa fase, igual a CD, né? Provavelmente não vai acontecer, porque é um jogo bem menor, inclusive. Menos ganancioso, ambicioso, poderia dizer. E já está na fase de polimento. O que, tipo assim, o desenvolvimento do jogo já foi concluído há meses e já teria sido lançado se a pandemia não atrapalhasse os planos. Eu não confio muito nisso aqui, que o cara falou, tá? Isso aqui já é outra fonte, diferente da fonte dos dois meses. Eu não confio nisso porque... Se o jogo já está pronto, pra que segurar teaser? Pra que segurar, nem que seja um teaser, segurar 10 minutos de uma gameplay? Pra que essa enrolação toda? Sinceramente, não faz sentido nenhum pra mim isso, sabe? Sei lá, não sei que o marketing da From Software já está muito ruim. Porque você deixar anunciar um jogo dois anos atrás, por exemplo, e aí você não mostrar mais nada dele, a galera esquece. Então a ideia é você, cada evento, mostrar um pouquinho, ou repetir, que seja, que é pra fixar na mente da galera. É uma espécie de marketing interessante. E a From Software fazer isso, não mostrar nada, o jogo já está concluído, pra sei lá, vamos supor, ela queira lançar o jogo em abril. Eu acho que foi uma mancada no sentido de marketing do jogo. Porque o jogo já está completo. O que custa mostrar então uma gameplay? Né? Esse rumor já tinha acontecido um ano, já tinha gente falando. O próprio Lance McDonald falou, né, que ele tem contatos ali, e falou que também o jogo já estava aí contratando pessoas que eles só chamam durante a fase final. Então é outra fonte falando a mesma coisa, o que pode realmente ser verdade. Mas eu acho que foi meio que burrice da From Software, se já está neste nível, porque que ainda não mostrou nada, velho, tá ligado? Que fique bem claro, eu não quero apressar a From Software a lançar o jogo. Quero que a From Software desenvolva tudo que tem que ser feito no tempo dela, né? Principalmente depois dos casos recentes aí que a gente está vendo. Mas eu só quero ver coisas do jogo, não custa mostrar coisas do jogo, sabe? É até interessante para ela, para hypar o jogo pelo menos. Então eu não sei por quê. Se for verdade essa notícia, não sei o que aconteceu, né? Enfim, indo para a próxima notícia aqui, né? Agora algo mais palpável, poderia dizer, porque temos imagens de concept arts possivelmente vazadas. A não ser que alguém chegou e desenhou o negócio, diminuiu a resolução para enganar todo mundo, o que seria uma sacanagem absurda. Mas o fato é que um canal da China, que é especializado em Souls, muita gente compara ele mais ou menos com o Watvidia de Dark Souls, né? Porque ele fala, ele aborda muito o conteúdo do Souls, só que ele aborda na plataforma de vídeo chinesa, que é a Bilibili, porque o YouTube não tem na China, né? Ela é proibida. Então eles publicam lá. Esse vídeo foi publicado lá, com algumas informações, com essas fotos que vazaram. E depois que o vídeo conquistou um pouquinho de murmúrio aqui fora, né? Aqui no ocidente, fora da China, simplesmente o vídeo foi deletado. Então possivelmente ele vazou alguma informação que não era pra ter vazado, e o vídeo foi deletado, tá? Antes de eu mostrar as imagens, deixa eu ler aqui pra vocês aqui o que postaram. E a gente vai... Eu vou mostrar as imagens também, pra vocês analisarem comigo, beleza? Então aqui, algumas informações que foram faladas do jogo, antes de eu mostrar as imagens, é que o mundo do jogo vai ser baseado na mitologia nórdica, principalmente naquela árvore Iggdrasil, né? E tem referência à mitologia céltica. Essa informação já tinha saído há um tempo atrás, tá? O jogo é similar com Dark Souls. O jogo é similar com Dark Souls, como foi falado antes. O próprio Askin Miyazaki já tinha falado isso, né? Que é um jogo estilo Dark Souls, só que maior, mundo bem mais aberto, com ciclo de dia e noite. Isso daí era o que eles falavam realmente, já tinha falado há um tempo, né? E parece que tá se confirmando de novo. Parece que vai ter um Crash Falling novamente. Isso é legal. Crash Falling, basicamente, são aqueles NPCs que aparecem no início de Monsouls sentado, bem depressivo, sabe? No Dark Souls 1 também, no 2 também. Cara, muito legal, né? Se tiver o Crash Falling, realmente um sucessor bem espiritual Souls. Parece que vai ter NPCs estilo Fire Keeper mesmo. O Patches, infelizmente, não vai aparecer, pelo que eles falaram, ou não pelo menos em forma humana, porque teve o Patches em forma de aranha no Bloodborne. Tem personagens de estilo Gael e estilo Santos, que é aquele chapeuzão amarelo assim. E o jogo já está completo desde a metade de 2020, mais uma informação falando sobre isso. E agora está estágio de polimento, e vai ser lançado em 2021, que tem muita certeza, mas não é nada confirmado. É o que eu falei. Se for lançar para 2021, com esse marketing atrasado, eu acredito que vai ser pela segunda metade de 2021. ou o marketing realmente está ruim. Agora vamos às imagens, que finalmente a gente tem imagem. A primeira imagem aqui é essa criatura bizonha aqui, que parece uma cobra. É, sim, a qualidade está horrorosa mesmo, porque são vazamentos. E é uma cobra bizonha aí, com... Tipo, é uma cobra, né? Com a ponta da cabeça de cobra, e tem um pedaço de um rosto na metade. É um design bem Lovecraftzão, assim. É estilo design da FromSoft, realmente isso aqui eu não nego, né? Se não for da FromSoft, alguém conseguiu realmente capturar o espírito da From. E é essa criatura aqui. Eu não sei qual é o papel dela no jogo, não fala nada, mas é essa bizonhice aqui feia pra caramba, né? E nós temos esta outra arte aqui. Por que eu falei que isso aqui é bem interessante? Por causa justamente dessa arte. Tá ligado no trailer aquele cavaleiro com uma cabeleira vermelha, assim, caindo ajoelhado? Então, é esse cavaleiro. É muito igual. A arma é muito parecida com a arma dele que cai ali. A armadura, a cor da armadura, a cor ali daquela juba dele, não sei se aquilo é da armadura, se é dele. Realmente parece, né? Parece ser ele também. Parece até um boss, ou um inimigo épico que vai ter no mapa, não sei como é que vai ser no jogo. Mas parece. Então, tá caminhando, tá caminhando pro negócio meio parecido, né? Tem uma imagem que vocês podem ver que ele vai circulando, se quiser dar uma pausa pra você ver melhor, mostrando essa imagem e o personagem do trailer tentando mostrar como eles provavelmente são o mesmo, tá? Vale o Roosevelt mandar aí a imagem, inclusive. E é bem interessante, sabe? Eu espero que realmente agora sejam algumas informações boas pra estar nesse nível aí de vazamento, né? Três fontes falando que o jogo já tá terminado, embora eu ache esquisito, já é algo que parece que tá perto. Tá perto, né? Será que vamos ver alguma coisa? Será que eu vou ter que pintar minha barba de azul agora? Mentira, não vou prometer mais nada não, Frostoft, ó. Tchau pra você, Miyazaki, filha da mãe. Dê seu like e se inscreve no canal aí, é nóis.